o pneu estourou é doido o motor estourou tudo né acabou o tanque não o tanque voou longe o tanque voou longe né explodiu viu o tanque só deu só deu foi cair ali foi cair uns 30 metros a mais não dá foi bom assim só que ali tinha queda menos de 30 metros não né e o tanque foi para onde não botar maluco o Zezinho Zezinho falou o tanque voou e os ar dedo desse aqui né Né? Isso aí começa a ser perdendo, já que ela chegou aqui? Manda a viagem passou aqui, né? E não veio pra cá, bom assim, dentro desse? Não sei. Vai encaparar ali? Não, a Fabiana veio da copia, acho que ela... Ah, eu perdi que esse passado... É.